Olá, você sabe o que é Lerdort? É isso que nós vamos ver agora no programa Minutos Quali Vida. Para a gente saber um pouco mais sobre Lerdort, nós convidamos a doutora Camila Bressani, que é médica do trabalho. Obrigado, Camila. Trabalha lá no Hospital de Servidor do Estado, no programa Prevenir. Sim. Doutora Camila, o que é Lerdort? Bom, Milton, Lerdort é uma denominação, se a gente for pensar na sigla, a Ler é a lesão por esforços repetitivos. E Dort significa doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Atualmente, Dorte é o termo que é mais utilizado. O termo Lerdort foi o que surgiu desde a década de 50, quando começou a se falar sobre esse tipo de lesão. E atualmente usa-se mais o termo Dorte. São patologias, afecções que acometem a parte muscular principalmente do corpo. Então, pode pegar músculos, vasos, nervos, tendões e pode acometer várias regiões do corpo. E sempre estão relacionadas com o trabalho, não é isso? É, a Dorte é uma denominação que relaciona ao trabalho. Então, você tem as patologias osteomusculares, mas você tem aquelas que estão associadas ao trabalho. Então, podendo acometer região cervical, pescoço, ombro, membros superiores, principalmente região lombar e membros inferiores. Mas o que a gente vê na clínica diária é que o principal são os membros superiores, que são os mais acometidos. E como que a pessoa sabe que ela está com Lerdort? Como que se faz o diagnóstico? Bom, a Lerdort, o sintoma principal é dor. E decorrente dessa dor, você pode começar a ter limitação funcional. Então, uma diminuição de força ou uma diminuição até da amplitude, né? Assim, do quanto que você consegue movimentar, mas principalmente por conta de dor. Mas, então, tem um tempo, assim, que ela começa a sentir dor? Por exemplo, depois de seis meses que eu estou com dor ou não? Como que se faz esse tempo? É, na verdade, assim, a Lerdort, em geral, ela tem um curso mais crônico, né? Então, assim, não é uma dor que aparece de uma hora para a outra. Não é um evento agudo que a pessoa cai e fica doendo, né? Sim. É uma coisa que vai aparecendo com o tempo, né? Normalmente, não está associado a um trauma. É uma sintomatologia que vai indo aí de meses, que vai incomodando. E, normalmente, a pessoa percebe que está associada ao trabalho, melhora nos fins de semana, né? Então, quando a pessoa está em repouso das atividades que ela realiza... No final do dia também deve piorar, né? Sim, com certeza. É isso. E, assim, sempre também observar, porque, às vezes, os movimentos que a gente realiza no trabalho e o tipo de atividade podem ser, assim, semelhantes ao que a gente faz em alguns momentos de lazer. Então, por exemplo, o uso de computador. Hoje em dia, o uso de computador está muito associado a momentos também de lazer recreativo, né? Fica trabalhando no computador, vai para casa, fica no computador para se divertir. Exatamente. Então, assim, mas, normalmente, durante o turno de trabalho há uma piora, como você comentou. E, no fim de semana, percebe-se que há uma melhora dessas sintomatologias. O que é o momento de procurar uma ajuda médica, por exemplo? Você tem que observar a frequência em que esses sintomas estão aparecendo, né? Quando eles não melhoram mesmo após o período de repouso do trabalho. Então, assim, trabalhou a semana inteira, o fim de semana, mas não melhorou, não voltou ao 100%, continua aquela dor incomodando. É sempre importante você procurar um especialista. Mas uma coisa importante, Milton, é que o diagnóstico da patologia relacionada ao trabalho é fundamental que haja uma análise do posto de trabalho e da atividade que a pessoa desempenha. O que acontece? Porque pela postura, pelo tipo de trabalho, é isso? São vários fatores. Então, a postura inadequada, o tipo de trabalho, o mobiliário também tem muita influência, né? Se você estiver trabalhando com o mobiliário inadequado, com alturas inadequadas, quinas vivas que podem causar compressão aqui de regiões como punho ou cotovelo. Inclusive, a organização do trabalho influi bastante no aparecimento da Lerdote. O estresse influencia também? Com certeza. O estresse, o alto ritmo de trabalho, mesmo que o termo LER, que se diz esforço repetitivo, mas não necessariamente é necessário o esforço repetitivo. Então, às vezes, o próprio ambiente de trabalho, relacionamento ruim, insatisfação, cobrança excessiva, monotonia, até mesmo monotonia no trabalho, falta de autonomia na realização do trabalho, todos esses fatores também podem influir no surgimento da Lerdote. E pra quem trabalha, por exemplo, se a pessoa tem diferença entre quem tem uma atividade física regular, fortalece a sua musculatura, e quem nunca faz exercício... Com certeza. A propensão, acho que é maior de quem não faz exercício. Com certeza, Milton, porque as pessoas que estão, por exemplo, trabalhando, sentadas em uma estação de trabalho no computador, que estão expostas a uma sobrecarga aqui estática da musculatura. Aquelas que tiverem a musculatura mais fortalecida por uma atividade física frequente, elas vão estar menos predispostas a desenvolver uma Lerdote. O descanso também, né? O descanso também, né? Sim, sim. O exercício. Exercício, descanso, ter pausas durante a sua jornada de trabalho, ter um rodízio de atividade, pausa, pra você ter uma recuperação daquela musculatura, pra ela entrar em padiga, tudo isso é importante. Ah, tá ótimo. Então, muito obrigado, doutora Camila, pela tua presença, por falar um pouquinho, pra gente entender um pouco mais sobre o que é Lerdote. Obrigada a você pelo convite. Tem muito assunto, mas aqui a gente tenta resumir. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Quali Vida. Legenda Adriana Zanotto